Diretamente da rentela Sonora é quente É rei desse de mais uma vez Já fazei som diferente É bom não te calares Fazendo cás Tu has de surra na paz Eu tô um duro, não estás A vida é assim que rola Todos querem uma beca Vai nas calmas Faz a tua missão ser secreta Não queres dar paleta Com coisa que não é tua Queres mostrar o que é? O que não tem Já sou pobre ainda na rua A polícia anda a gata De tudo que dá guida Mas isso nunca acaba É o ciclo da vida Sobrevivência Nesta live bombada O meu destino era ser rei Só que nasci muito tarde Sou fiel a este jogo Tipo Tupaco a death row O moço não é veneno Com uma branca de pavô O estilo é mais neutral Que heroína e bangkok Porque esta vida é mais puta Que putas decepcionas A ambição que reinava Tudo que ficou Num mundo falhado Foi o que Deus nos deixou Retai, retai Não nos rendemos facilmente Retai, retai Esse é o rima da nossa gente A minha vida era doida Fora da lei Irreverente E o que não devia fazer Era o que fazia sempre E fiz muita merda Que se fosse hoje Eu não fazia Perdi oportunidades Que se fosse hoje Eu não perdia O tempo não volta atrás Temos que aprender com os erros Com os teus Com os meus arrependimentos Em cima de nós Deixamos Nas mãos de Deus A mim brou A minha força está presente A minha mente cada vez mais forte O meu caminho escolheu Mas resto sempre a tua sorte Eu quero aprender Trabalhar, treinar Recuperar Tempo perdido Ajudar Quem precisa Da minha vida O sentido Podia escolher Traficar, roubar Mas isso traz sempre o perigo Inveja, ganância, desgraça Por isso o ciclo A nossa vida é difícil Mas continuamos de pé Escolhe o teu Ou escolhe o meu Mantenha a tua Que eu mantenha a nossa fé A missão guerreira Foi tudo o que ficou No mundo falhado Foi o que Deus nos deixou Retai, retai Não nos rendemos facilmente Retai, retai Esse é o lema da nossa gente E o ser que está fechado Não nos deixam passar Os nossos sonhos destruídos O medo de avançar A ambição guerreira Numa vida em guerra Em que o ódio já vem Semeado na terra Chapa vem, chapa vai O que tens é alugado Não vale a pena guardar O que o outro está a guardar Estou cansada de sofrer De ser carta de baralho Procurar o pior caminho Caí no meu atalho Vou fazer o que gostes Vem cantar e tens esperança Não quer ser estrela de pó Mas quero deixar a liberança Guta também por o que gostes Nunca te incomodes Não te postes Já fiz coisas que me arrependo E continuo de cabeça erida Não caindo outra vez Vivendo a vida na vida Hoje em dia tudo é motivo Para partir para a violência A revolta, o sistema Criou essa adolescência E peço a benção Para os que gostes E para os que não gostes também Redes chiques mais uma vez Entre o mal e o bem A ambição que reina Foi tudo o que ficou No mundo falhado Foi o que Deus nos deixou Redai, redai Não nos rendemos facilmente Redai, redai Esse é o lema da nossa gente O que eu sou? O que eu sou? Às vezes É o lema da nossa gente É o lema da nossa gente O que eu sou? Muito bem É o lema da nossa gente Obrigado.